Bom, e vamos falar de um caso de demissão ocorrido no início desse ano aqui no Distrito Federal. Essa demissão chamou a atenção, tá? A vítima trabalhava, ou quem foi demitido, trabalhava em um restaurante na Asa Norte. E foi despedido por justa causa depois de uma confusão com os clientes. Quem vai contar pra gente essa história em detalhes é Ariane Bittencourt. Entrar em 2022 desempregado não estava nos planos do Gabriel. Tive que me virar de todo jeito, porque fui demitido, não recebi nada e passar, virar Natal, Ano Novo, sem dinheiro nenhum, é bem difícil pra qualquer um. Pra quem trabalha já é difícil e pra quem já ficou desempregado. Mas mesmo que ele não esperasse, foi isso que aconteceu. Depois de trabalhar por pouco mais de um ano em uma churrascaria, que fica no setor Hoteleiro Norte, ele foi demitido no dia 10 de dezembro. Pior ainda, a chefe alegou justa causa, mas segundo ele, o caso não teve nada de justo. Tudo aconteceu quando na hora de pagar a conta, um grupo de clientes disse ter pago um valor a mais. Esse valor faria de mais ou menos 216 reais, a quantia referente aos 10%. Eles pediram o dinheiro de volta, mas como já tinham bebido um pouco, se alteraram, inclusive com o garçom que tentava resolver o problema, que no caso era o Gabriel. Ele então, pra tentar acalmar esse grupo, ofereceu um drink e quatro cervejas por conta da casa, tudo de graça. E foi aí que todo o problema começou. Os clientes receberam o dinheiro de volta e depois foram embora. Só que no dia seguinte, o Gabriel foi demitido. A mulher estava alterada na porta do caixa, gritando, xingando todo mundo, todos os garçons, de tudo que é nome. Aí eu, por instinto, qualquer um pararia pra ver, aí a gente pegou e eu e o outro garçom conversamos com ela, tentamos amenizar, ligamos pra gerente, pro subgerente, pra poder resolver a situação, pelo nome da empresa, pra poder amenizar de todos os lados. Aí foi onde a gerente falou que ela passou valor a mais e a gente teve que devolver. Eu e o outro garçom pegou e ofereceu o drink pra ela e a cerveja. Ele mandou pra nossa equipe este áudio em que a gerente do estabelecimento reclama dos produtos que foram oferecidos de graça e diz que a política do local é arrancar o máximo de dinheiro possível dos clientes. Garçom trabalha pra ganhar salário, ganhar gorjeta, pra vender, ganhar muito. O lema de chascaria é esse. Fiar a faca no cliente, fazer ele gastar até ainda deixar a gorjeta. Para este advogado, a empresa pode responder judicialmente pela demissão. Os fatos trazidos pelo empregado são extremamente graves e se confirmando perante a justiça do trabalho, a empresa poderá ser enquadrada como assédio moral no ambiente de trabalho e por consequência ser condenada ao pagamento de danos morais a este trabalhador. Eu estive no restaurante e conversei com a gerente, a mesma que fala no áudio que você escutou. Ela não gravou entrevista, mas disse que o restaurante está agindo dentro da legalidade e que a dispensa do Gabriel se baseia em outras falhas que ele cometeu ao longo do tempo em que trabalhou no local. Eu tentei conversar com a mulher do RH, tentei conversar com ela, com todo mundo, pra reverter a situação. Tentei até fazer, falei pra ela fazer uma coisa, não quiseram. Ela falou que a única opção era ou eu pedir a conta ou assinava a justa casa. Eu falei que não ia assinar e nem ia pedir, porque o que eu fiz não foi por benefício meu. Aí, o que eu posso fazer? Eu estou sem trabalhar, minha carteira está retida por causa disso, que eu não vou assinar e eu vou, particularmente, eu vou acionar a justiça, porque eu achei injustiça da parte dela ter feito isso comigo. Pois é, a pergunta que fica nesse caso é a seguinte, se essa gorjeta, vamos dizer assim, o serviço, a taxa de serviço, deve ser distribuída pros garçons, por que a dona do restaurante ficou tão indignada e tão veemente ao dizer que tinha que meter a faca no cliente se ela não é ganada com isso, né? Pergunta que fica aí, nesse caso, tão curioso que a gente viu e até lamentável, como a gente viu na reportagem da Ariane. Pergunta que fica aí.